E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje lhe trago pra vocês aqui mais uma reação e vai ser do Mike Zin, tá ligado? A música se chama Pai Zin e a produção é do Greasy e John. Vamos ver como é que tá essa parada indo pro modo de react aqui, enquanto você se inscreve nesse canal e deixa o seu like. E sim, de vez em quando aí a minha voz muda, mas é meio ser controle, porque... É, sei lá, tá ligado? Eu fiz rádio e televisão e eu sou formado nisso e trabalho com isso, então às vezes o locutor aparece, nem que eu seja o locutor, mas aí eu fico com a voz mais empolgada, eu fico falando mais assim, é mais ou menos isso que eu quero dizer, tá ligado? Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum lançamento e troca uma ideia com a gente aí nas redes sociais, se quiser falar de música aqui no canal, que eu reagei a sua música e também aí, mostrar a introdução. Existem valores pra isso, mas a gente pode trocar ideia, por que não, tá ligado? Então vamos lá em 3, 2, 1... Virei locutor de verdade, né? Virei locutor de verdade, né? Virei locutor de verdade, né? Batalha da... Virei locutor de verdade, né? Pede benção pro paizinho Pai, pau, é um lequezinho Nós tá invadindo tudo Paz, sacerdão pra mim Pede benção pro paizinho Pede benção pro paizinho Pede benção pro paizinho Aldeus, o cagui E madagascar minha beijo Tentando quilates Corrente de ouro maciço No cangote dela Um sapatinho de cristal pra minha cinderela Tome eles que cabelo conformou Perseguido por agência da Interpol Tomei o cenário, eu não roubo o flow Me deixou de disputar igual aqui não Mãe nem seu filho, é os menino que batalha Se chamou de boi, já chamaram de entrada Comprando mais um passagem, fazendo mais uma mala Se crag não tem um molho nesse viajar pra Itália Tá na boca! Você é vergonha da profissão! Vergonha da profissão! Pede benção pro paizinho Pago o pau é um likezinho Nós tô embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede pensar pro vizinho Pago o pau é um likezinho Nós tô embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede beijar pro vizinho Nós tô embaldindo tudo Passe essa cena pra mim 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 Muito foda Me diz aí pra mim Fala o que que tu achou do rolê Tá ligado? Mikezinho mano Evolução máxima moleque Tá sensacional Tá ligado? E assim A construção de música pra ele Que ele fez aqui pra mim É o tipo de música que eu ouço Que eu gosto de ouvir Então com certeza vai pra minha playlist Tá ligado? Me fala Vamos trocar essas ideias aí nos comentários Que é importantíssimo Pra esse canal Inclusive pra gente trocar uma ideia Porque o bagulho é legal E se inscreva Deixe seu like E se for comprar qualquer coisa No site da Amazon Usa um link na descrição Beleza? Beijo na bunda galera Até a próxima Compartilha valeu e tchau tchau